Hoje eu vou pegar na sua mão mais uma vez e vou fazer você ganhar dinheiro com aquilo que você mais gosta. Dá uma olhada. Prum, prum, tirando fotos. Eleva apenas 30 segundos. Comece a ganhar dinheiro com sua fotografia hoje. Mais um aplicativo que já saiu com comprovante de pagamento. As pessoas que fazem parte do meu grupo VIP do Telegram, elas conhecem este tipo de oportunidade antes de você. Link do meu grupo na descrição deste vídeo. Presta atenção. Facebook, Google, Netflix, Tesla, Samsung estão contratando brasileiros que não têm experiência. E você precisa apenas de um celular. Eu vou passar maiores informações no final deste vídeo. Invista o seu tempo nesta oportunidade. Principalmente você que ficou ouvindo do seu parente. Olha, a internet não foi feita para você. A internet está cheia de enganação. Ah, você não é capaz. Eu vou fazer com que você prove ao contrário. Dá uma olhada nesses resultados e depois nós iremos a esta oportunidade que você acabou de visualizar. Não deixe esta oportunidade passar. Vai virar o jogo. Bora lá. E aí pessoal, eu novamente aqui para mostrar os ganhos da U-Test até hoje. Foram 2.814 dólares e 24 centavos. Deixa eu mostrar para vocês. Recebidos, tá? Já recebi tudo. Bom, gente. A empresa U-Test é uma empresa que paga você por ser testador. Por testar aplicativos. E o melhor de tudo é que eles pagam em dólar. O melhor de tudo é que eles pagam em dólar. Há alguns projetos, gente, que pagam um pouquinho. Por exemplo, tem 8 dólares e 20 centavos, 7 dólares e 35. Mas, geralmente, os maiores ganhos são com projetos de inteligência artificial. Eu fiz um projeto de inteligência artificial onde eu tirei quase 2 mil dólares. Foram 1.870 dólares, tá gente? E aqui, ó, nesse último projeto que eu fiz, foi de câmera de segurança, gravações simples. E eu tirei aqui 550 dólares. Minha amiga, meu amigo, você que tá em casa, está buscando um trabalho home office, procure saber mais sobre a U-Test. Entre em contato conosco. Com muita dedicação, vocês vão alcançar esse resultado aqui. Lembrando, seriedade. Não foi fácil, gente. Olha, teve alguns meses que eu só recebi 20 dólares, 100, 23. Eu deixo aqui um momento aqui pra vocês olharem. Depois que foi aumentando gradativamente, tá? Essa empresa, ela gosta de ver o crescimento dos seus profissionais. E conforme o seu desempenho, você pode alcançar, como eu alcancei em apenas um mês, 9.200 reais. Esse aqui é meu total, gente. 2.814 dólares e 24 centavos. Boa sorte pra vocês e sucesso. Nós iremos utilizar três ferramentas. Uma você já conhece, vai ser o Google. E as outras duas ferramentas é um complemento dessa ferramenta genial. Eu vou mostrar os meus comprovantes de pagamentos reais neste mesmo tipo de metodologia e comprovantes das pessoas que fazem parte do meu grupo VIP no Telegram. Se você já gostou dessa ideia magnífica, que é o método que vai me render um bom salário no final do mês, eu afirmei pra você que você vai ter resultado caso você esteja presente no meu novo grupo VIP do Telegram. Os resultados são lá, não são resultados criados. Então, em questão de reciprocidade, se inscreva, clica no botão curtir. Você só vai ter a ganhar com as minhas explicações. Reciprocidade. Sacou? Bora as explicações. Vou dar somente uma palinha pra você que nunca conseguiu ganhar dinheiro na internet. Dá uma olhada. Gente, olha aí. Deu certo o site Simis. 26 reais e 95 centavos. Fora uma pessoa que nunca conseguiu ganhar um centavo assistindo outros conteúdos. Se eu ficar aqui mostrando pra você a quantidade de pessoas que estão ganhando dinheiro online com as minhas dicas, meu amigo, você vai ficar embabiscado, impressionado. Vem comigo que você passa de ano com toda a certeza. Hoje você vai criar um bom salário. Eu estou afirmando pra você que é garantido. Rodrigo, eu vou precisar vender fotos? Não, você não vai vender nada. Você vai pegar fotos nas outras duas ferramentas que fazem um complemento com o Google e você vai postar dentro desta plataforma e vai ganhar por visualizações. Eu vou mostrar pra você a quantidade de acessos de pessoas que vêm aqui consumir as fotos das pessoas que já estão ganhando dinheiro. 2 milhões e 700 mil acessos por mês. O que isso significa pra você que ficar até o final deste vídeo? Significa que a sua foto vai estar em uma exposição global. Ganhe dinheiro quando suas fotos forem visualizadas. CliqueSnap é a única plataforma no mundo onde você é pago quando as suas fotos são visualizadas. Você vai conseguir ganhar 40 centavos de cente. Uma foto, 40 centavos de cente. Vamos fazer a conta. 2 reais. E se você entender que este processo se chama trabalho e trabalho se faz todos os dias, você vai conseguir monetizar o seu tempo. Vai conseguir fazer mais de 100 fotos. Se você pegar aqui, 0,40 centavos vezes 100 fotos ou por dia ou por semana, você vai ganhar 40 dólares. Se você ganhar 40 dólares por dia, você vai ganhar 201 reais. Qual que é a sua necessidade em ganhar dinheiro dentro da sua casa? Tem pessoas que passam no Instagram e no Facebook horas ao dia e nem percebem. E fica postando as suas fotos gratuitamente? Onde o único beneficiado é o criador do Instagram e do Facebook. O pagamento mínimo é de 15 dólares. A própria plataforma tem ali as explicações. Entrem na plataforma, leiam as informações. Enviem suas fotos, as pessoas visualizam e você vai ser pago. Pagamento mínimo para saque na sua conta do PayPal, 15 doleta. Você tem quatro possibilidades para cadastro. Facebook, Google, Twitter e endereço de e-mail. Vai lá, cria sua conta. Vai chegar um e-mail maroto de confirmação. Confirmou, entrou no site. Boom! Já era. Você vai digitar no seu navegador a ferramenta Pixel. Você vai clicar nesse primeiro link e vai abrir uma nova aba. Vamos voltar ao campo de busca e digitar aqui Pixabay. Digitou Pixabay, é o primeiro link, clicou o botão direito do mouse e abriu ali a outra janela. Dentro desses dois sites, nós iremos buscar as fotos. E tem algumas categorias aonde a plataforma paga mais. Olha como é simples você subir as suas imagens. Está vendo aqui, ó, upload de arquivo? Você vai clicar aqui no upload de arquivo e você vai arrastar as fotos. Aqui estão as categorias mais vistas. Tudo é questão de atenção para ganhar dinheiro na internet. Se você colocar aqui, ó, Nature, que é natureza, vai ter uma quantidade muito grande de fotos que já foram enviadas, homologadas e visualizadas. Sempre se inspire em fotos já existentes. Basta clicar no explorar. Se eu colocar aqui, ó, Nature ou natureza, dá uma olhada na quantidade de fotos. Não se assemelha às fotos que já existem dentro da própria plataforma. E essas fotos aqui, elas não possuem direitos autorais. Você pode consumir a sua foto sossegadamente, que você não vai tomar bloqueio. Se você pegar o mesmo nome, viagens, e colocar na outra ferramenta chamada Pixabay, olha a quantidade de fotos. São fotos HDs. São fotos até melhores das existentes dentro da ClickSnap. Ferramenta gratuita que o Rodrigão te apresentou. E as fotos aqui, ó, dentro do ClickSnap. Se você postar mais de 100 fotos por dia, você vai ficar bem colocado dentro da plataforma. Agora, se você imaginar que bastou você entrar dentro da plataforma ClickSnap, chegar aqui e enviar duas, três fotos, esqueça. Você não vai conseguir ter visualizações. Quanto mais fotos, mais engajamentos você vai ter. Se você consegue passar duas, três horas ao dia postando fotos no Facebook, por que você não pega este seu esforço, monetiza o seu tempo e manda bala dentro desta plataforma? Vai conseguir fazer 100 imagens por dia? Dá pra fazer 100 imagens por dia, sim. Dá pra fazer 300 imagens? Dá pra fazer 300 imagens, sim. Tudo depende de você. Qualquer dúvida, link do suporte na descrição deste vídeo. E é isso aí, pessoal. Tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma prova de pagamento. Só que dessa vez não é minha, tá? É do meu marido. Nós fizemos um projeto sobre gravar vídeos de câmera de segurança onde pessoas podiam ser convidadas através de links. Pessoas que não estavam com seu perfil completo, tá? Vou mostrar pra vocês aqui na aba de pagamento. Primeiro pagamento dele aqui em Dalteste. 80 dólares, pessoal. Por... Gente, surpreendente. 80 dólares por apenas alguns vídeos. Deixa eu ver se aqui mostra a quantidade de vídeos. No caso aqui, de 20 dólares foram 8 vídeos. E no caso aqui, de 60 dólares foram 24 vídeos de câmera de segurança que foram aceitos. Primeiro pagamento. Primeiro pagamento. 80 dólares. E é isso aí, galera. Ao teste paga. E ainda dá oportunidade pra aqueles que ainda não completaram o perfil em forma de links, tá? Pra acessar outros projetos. Alguns projetos liberam, tá bom? É... Aí, já pegou, já foi. Já dá pra usar esse daqui que eu botei, ou, Rodrigo? Um... E aí, galera. Oi, galera. Boa noite. Eu vim aqui mostrar pra vocês mais um comprovante de pagamento da EITES. Aqui em cima mostra o valor total. Né? De pagamento. Aqui embaixo mostra o de março e o abril. O que eu recebi hoje. Comprovante de transação PayPal hoje. Dia 15 de abril de 2021. O seu esforço vale a pena, gente. Eu tenho 15 dias de teste. E tô tendo grandes resultados. Tudo depende de vocês seguirem aqui todas as indicações do Rodrigo. Acompanhar tudo direitinho que vai dar certo, gente. Não desisto do sonho de vocês. Boa tarde, pessoal. Mais uma prova de pagamento, tá? Da... 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 O teste. É... Deixa eu baixar aqui. Opa! Pagamento. O teste. Dia 31 do 3. 100 dólares. Viu, gente? Recebi mais uma vez. Aqui o total já que eu já recebi, né? Desde novembro de 2020 até agora. Né? É... Os valores aqui. Os pagamentos menores. Aqui tá estatísticas. Você colocando aqui o... Tô vendo, ó. Em 2021, já recebi 233 dólares. Meu pagamento caiu no dia 31. 100 dólares aqui, ó. Valeu, galera. Vale a pena, hein? O teste tá pagando mesmo. Tchau, tchau.